Pessoal, vocês que são fãs de Guns N' Roses, os alunos que irão se apresentar nesse momento André Filippini no vocal, no contrabaixo Felipe Leoncini, na outra guitarra Guilherme Guilherme Lima, Lima De novo, os alunos que irão se apresentar agora no vocal André Filippini, na guitarra Guilherme Lima No contrabaixo Felipe Leoncini, na bateria Vitor Moraes Na outra guitarra Leonardo Brandão, no piano Gabriela Pirola No violão Júnior Barbosa, de backing vocal Paulão E no outro backing vocal a participação especial da professora Camila Com vocês, Knock No Heavens Go! ... Amém. 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 Vamos fazer, Marulho! Aê! Esse menino aqui é engraçado, né? Aê!